Sempre que escolhes um caminho não há volta atrás A verdade que tu negas a um sonho que se desfaz A uma paixão ou ilusão nunca vais saber A mente é um universo como paras a mover A meu ver ainda há muita trite deixa a calma Era ferido o dia fica mais bonito Tenta tu me adivinhar porque falar eu evito Não sentas a falta de nós dois e que eu te falo ouvi Ainda me lembro quando tudo era bonito Ter uma vida há meias e um amor infinito De um dia para o outro deixaste tudo tão definido Esqueci do perdido como se não tivesses vivido E enquanto eu te amava tu amavas a razão E por seres tão racional basaste-te sem uma opção Ficaste fria não ficavas quando eu queria Quis-me dar mas não podia e hoje em dia Tu basas-te ou contas as horas Sem vias não vias não rias não coras Vontade não tens não tinhas nem chores E se eu te apareço já não tinha o preço Fui feito o teu preço do irrepore Tu tens calma Deixa a alma bem presente e ilumina a tua vida És uma estrela cadente, sorridente, maquilhada Dá rumo à tua vida e mudei à tua estrada Se seguires o meu conselho Vês que no fim não perdes nada Tu tens calma Vês a alma bem presente e ilumina a tua vida És uma estrela cadente, sorridente, maquilhada Aproveita este som e compara bem Onde te levo, onde estás, ficar com ou sem Se tu serás com quem estás, queres ficar com cã Queres ficar com cã, queres ficar com cã A vida é uma, e o tempo é pouco O passado mata, e o futuro é louco Passado pouco, vês que o futuro é rouco Pois não te fala, não te mente Mas censura o teu presente E sinceramente, eu não evoco esse tal louco Que vive em movimento Agora sente a diferença entre real e mente Ira não deves sentir, flui na nascente Empurra é nela que deves seguir Apaga linhas antigas que só te fazem mal Não convém intrigas e mesmo que tu consigas O medo é fatal O medo é fatal Por ti, vou continuar a acordar cedo Cortar o cordão, limpar a lágrima com o dedo Vida dá voltas, faz o pingo Mas eu vou ser bom menino E esperar passo o destino Novamente a cruzar Nossos caminhos A vida é uma, e o tempo é pouco Passado, passado mata, e o futuro é louco Vida dá voltas, faz o pingo Vida dá voltas, faz o pingo